Rainhas da Farra Mas na verdade é que eu não mando no meu coração E tanto que avisei a ele pra tomar cuidado com essa paixão Agora vai sofrer Vai lembrar de todos os momentos que a gente passou Daquele beijo doce que me ficou Aquelas juras e as cartas lindas de amor Eu não vou ficar me lamentando por quem não me quer Vou esquecer que um dia fui sua mulher Vou dar a volta dessa vez, não vou sofrer em vão Vou dar um fim na solidão Não vou ficar chorando e pensando em alguém que machucou meu coração Entenda o que passou, passou Não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Acabou Vou dar um fim na solidão Não vou ficar chorando e pensando em alguém que machucou meu coração Entenda o que passou, passou Não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Acabou Vai lembrar de todos os momentos que a gente passou Daquele beijo doce que me ficou Aquelas juras e as cartas lindas de amor Eu não vou ficar me lamentando por quem não me quer Vou esquecer que um dia fui sua mulher Vou dar a volta dessa vez, não vou sofrer em vão Vou dar um fim na solidão Não vou ficar chorando e pensando em alguém que machucou meu coração Entenda o que passou, passou Não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Acabou Vou dar um fim na solidão Vou dar um fim na solidão Não vou ficar chorando e pensando em alguém que machucou meu coração Entenda o que passou, passou Não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Acabou Eu não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Eu não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Eu não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Eu não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Eu não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Eu não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Eu não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Eu não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Eu não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Eu não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Eu não vou mais ser escravo dos meus sentimentos Másio Produções Rainhas da Farra Rainhas da Farra Falando de amor Amor, eu já te perdoei Não vou mais voltar atrás Acabou, acabou Não vou mais correr atrás Cansei, preciso te esquecer Eu escolhi ser feliz Sem você, sem você Desculpa, eu não quero mais você Sofri, chorei Agora sei que eu me enganei Mas eu tentei Amei você Me entreguei, te dei meu coração Só recebi ingratidão Eu não vou chorar por você Não, não Escolhi ser feliz Eu não vou mais correr atrás Acabou Não dá mais Não, não Me esquece de uma vez Porque não nasci pra sofrer Perdeu quem te amava Perdeu quem te amava E agora não tem volta Acabou Eu não vou mais correr atrás Perdeu quem te amava Perdeu quem te amava E agora não tem volta E agora não tem volta Acabou Eu não vou mais correr atrás Amor Eu já te perdoei Não vou mais voltar atrás Acabou Acabou Eu não vou mais correr atrás Cansei Cansei Preciso te esquecer Eu escolhi ser feliz Sem você Sem você Desculpa Eu não quero mais você Sofri Chorei Agora sei que eu me enganei Mas eu tentei Eu não vou chorar Por você Não, não Escolhi ser feliz Eu não vou mais correr atrás Acabou Não dá mais Não, não Me esquece de uma vez Porque não nasci pra sofrer Perdeu quem te amava Perdeu quem te amava E agora não tem volta Acabou Eu não vou mais correr atrás Perdeu quem te amava Perdeu quem te amava E agora não tem volta Acabou Eu não vou mais correr atrás DJ Wesley e Damásio Produções Rainhas Rainhas da Farra Rainhas da Farra Falando de amor Perdeu quem te amava Perdeu quem te amava Perdeu quem te amava E agora não tem volta Acabou Eu não vou mais correr atrás Perdeu quem te amava Perdeu quem te amava E agora não tem volta E agora não tem volta Acabou Eu não vou mais correr atrás DJ Wesley e Damásio Produções Rainhas da Farra Amiga Eu quero falar com você Preciso desabafar Em você posso confiar Eu quero falar do meu grande amor Amiga Amiga Se ele me trair Pra mim tudo acabou Mas não Foi uma traição Foi culpa do coração A gente ficou A gente ficou Rolou uma forte atração Preciso amiga do teu perdão Eu não confio em ninguém mais O que você fez comigo não se faz Amiga Eu sei que a gente errou Amiga Não deixe se acabar com esse amor Ele me traiu Ele me traiu Você me traiu E agora você quer perdão Meu perdão Sai da minha casa Você é uma amiga falsa Você é uma amiga falsa No coração ninguém manda Amiga por favor me perdoa Não confio em ninguém mais O que você fez comigo não se faz Amiga sei que a gente errou Não deixe se acabar com esse amor Ele me traiu Você me traiu E agora você quer perdão Meu perdão Sai da minha casa Você é uma amiga falsa No coração ninguém manda No coração ninguém manda Amiga por favor me perdoa Sai da minha casa Você é uma amiga falsa Você é uma amiga falsa Você é uma amiga falsa No coração ninguém manda Amiga por favor me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa DJ Wesley e Damásio Produções Rainhas Rainhas da Farra Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar É do meu jeito Não dá mais Não É o fim Sim Do nosso amor Não dá mais Não Pra aceitar Viver assim Há tanto tempo Há tanto tempo te avisei Você não lutou por nosso amor E eu cansei Pra mim já deu Pra mim já deu Não vou mais tentar Tantas mentiras suas Que eu perdoei Eu não quero nem te escutar Não quero mais Não quero mais Vou recomeçar e te esquecer Ser feliz e encontrar outro alguém melhor Que me faz esquecer você Não quero mais te ver Eu já decidi Não te quero mais DJ Wesley e Damásio Produções Tantas brigas desgastou todo amor que eu te dei Tente me enganar outra vez Não sou boba Não se engane Nem continue Das suas mentiras Eu já cansei Não dá mais Não É o fim Sim Do nosso amor Não 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 Pra aceitar Viver assim Há tanto tempo Te avisei Você não lutou por nosso amor E eu cansei Pra mim já deu Não vou mais tentar Tantas mentiras suas Que eu perdoei Eu não quero nem te escutar Eu não quero nem te escutar